Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais desse likezinho, desse joinha aqui Se inscreve no canal, cai de paraquedas aqui, põe no conteúdo do Warframe em algum lugar aí no YouTube, no Google Achou meu canal, rapaz, se inscreve no canal, dá um joinha aqui, dá uma força pra gente aqui Aperta o sininho, faça parte dessa comunidade aqui, ó, tem vídeo todo dia Hoje nós vamos continuar aqui a nossa saga pelo Hard e Babyframe, que é liberar todos os planetas do modo Hard, tá? Se você não tá meio perdidão, gente, tem aqui, ó, no playlist, tem lá o Babyframe, que aqui a continuidade é um grau a mais, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai fazer uma missão, vai ser muito rápida Acho que vai ser um dos vídeos mais rápidos que eu vou fazer aqui, tá? Seguinte, tem uma missão aqui, ó, que ela é de captura, tá vendo? Level 105 e 107 Então o que a gente vai fazer? É pegar o cara, matar, certo? Ele vai estar no level um pouco alto, né? E extrair, show, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o Gauss A gente vai usar uma única habilidade dele que é de correr O Gauss tem outras funções, tá gente? Mas aqui a gente vai mais focar pra fazer essa build, né? E rápido essa missão, beleza? Então temos aqui, ó, vamos fazer Venera, tá ok? E deixa o like, né? Deixa o likezinho aqui, tá? Não custa nada, tá? Vamos lá Vou mostrar um vídeozinho aqui, ó, que a gente vai precisar, a gente vai precisar pelo menos finalizar ele rápido, né? Como ele tem level 107 ali, a gente vai precisar matar ele um pouquinho mais rápido, tá? Deixa só a Celtra ali, hum, eu não sei se a Celtra vai dar... Hoje eu joguei com a Fumin, tá? E vou pôr a Fumin aqui, se precisar... Vou deixar a Fumin aqui, que vocês viram a mesma build que eu usei antes, tá? Vou deixar aqui essa Fumin, quem caiu paraquedas aqui, ó, essa aqui é a build, você deixa eu dar uma pausinha, show? Beleza, dá uma pausa no vídeo aqui É que eu tava pôndo isso daqui, vamos colocar uma asal, na verdade nem pôr a asal, vou pôr aquela mesma arma lá Vocês vão ter uma companhia no vídeo lá, deixa eu pôr aqui em contagem de forma Que aí você vai ter essa noção que foi essa daqui, ó Vamos pegar... Aqui, ó, tá bom? Vocês viram eu jogando com essa aqui, ela tá bem eficiente, tá? Depois vocês dão uma pausa aqui, ó, não vou entrar em detalhe, já fiz outros vídeos com ela, tá? Mas vai pro mim, essa arma aqui dá boa, dá boa mesmo, tá? Então agora eu vou mostrar aqui a buildzinha do Gauss, tá? Vamos aprimorar aqui O que a gente fez? Vamos lá, vamos fazer uma leitura só rapidinho sobre ele, né? Vamos pegar aqui, ó, o que o Gauss tem? Olha lá Dispare em uma corrida de alta velocidade, derrubando os inimigos e carregando a bateria Colidir em objetos sólidos geram uma poderosa onda de choque Segure para correr continuamente, entendeu? Eu apertei 1, ele vai correr infinito Só que tem aqui, tá vendo? Custo 10.5 de mana O que a gente vai fazer aqui, gente? Pra essa build, eu vou voltar a usar o Preparation junto com o Flow, tá? Pra que o Mi 10 chega rápido no inimigo e depois matar ele, né? Capturar e correr, certo? O que a gente fez aqui, ó? Colocamos um aqui, ó, Continuous, tá vendo? Pra dar mais uma continuação, né? Também aqui, ó, Continuous, tá vendo? Outro aqui, ó, pra dar... Aqui, ó Que importante é isso aqui, Constitium 40% de recuperação mais rápida e derrubada Se por acaso vier cair, além de ter a duração aqui, daí o Mi 10 recupera mais rápido também, tá? Um String Line pra poder baixar um pouco esse custo E ter mais duração aqui também, beleza? Porque assim, queira ou não Na verdade, assim, tem, ó Você pode até gerar outras sinergias com o Gauss, tá? Tem aqui, ó Gere placas blindadas que converte em uma parte do dano cinético absorvido em dano físico, glacial e tal Ó, tá? No terceiro aqui, ó A energia do sifão cinético em área Só que assim, o 3 e o 4, tá? A gente não vai usar isso aqui agora E daí eu vou estar usando o 2, tá? Pra evitar um pouquinho, ó Pode perceber, ó Usou o 2, tá vendo? Pra evitar um pouco do dano E vou estar usando o 1 sem parar Entenderam o que vai ser aqui? Então você dá uma pausinha aqui, ó O Gred e o Guardian É, não sei se vai ser tão eficiente aqui Mas a gente vai manter aqui, tá? Que vai ser muito rápido Como eles são um level muito alto Então também, ó O que que eu poderia usar também aqui, ó Eu poderia usar até um adaptation Que seria interessante, tá? E até poderia tirar isso aqui, ó Vamos ver Como a gente não vai usar muito É que a 2 vai manter lá, tá vendo? Duração, 84 segundos, tá vendo? Esse aqui, não Esse aqui, a magia 1, tá vendo? Mesh, Mesh Rush Ele não usa, não usa a duração Mas o 2, ó Tá vendo? Gera placas blindadas Que converte uma parte do dano cinético Observido em físico e ingenio, tá? E proteja o Gauss Ao ser doado ou derrubado A persistência do dano é relativamente De nível de bateria, tá? Hum Acho que um adaptation Não seria tão importante pra gente Até valeria a pena colocar Aqui, tá? Mas o nosso Gauss tem o que? A gente tá usando o que? Como falei por exemplo Um reator ouro aqui, né? E mais uma forma que eu coloquei, tá? Se eu vier colocar mais outra forma Até eu poderia colocar o adaptation Mas não é no caso aqui Beleza? Então agora vamos ver na prática, tá? Como ele vai ficar lá Lembrando, né? A nossa ideia é fazer a missão rapidinho E terminar Deixando o jogo no modo solo, tá? Vamos voltar aqui, ó Estamos aqui em Vênus Vamos lá fazer a missão Captura Vamos ver como vai dar Basicamente acho que A gente deve ter um pouquinho de trabalho De matar quem a gente vai capturar, né? Porque tá em level 107, né? Então a gente tem que ficar com o 2 ativo O 2 vai dar o que? A nossa proteção Pra gente não tá Caindo lá, né? Vixi E mais corpos Aqui a gente pode ter o nullifier, tá? Ó Vou ficar com o VZ, ó Gente, ó Apertei o 2, tá vendo? Aí depende da nossa bateria E vamos apertar o 1, ó A nossa ideia é fazer Eu não sou aquele crack no Gauss Mas Apertou, segurou? Ele vai continuar, tá, gente? Deixa eu pegar aqui, ó Agora apertei o 1 Ó Dentro desse meio tá lá Opa Tá aqui Cadê? Aqui, ó Vou na espadinha mesmo, ó Ó Isso que eu falei pra vocês, tá vendo? Vou apertar o 2 de novo aqui Ó Pelo menos continuo Uh! Quase eu morro, hein? Cê viu? Aqui, ó Acho que um adaptante seria bom também Mas eu vou fazer aqui, ó Peguei ele Agora a extração Extração perto do 2 e, ó Vamos lá correr agora Agora é só o run Ah, ele tem que matar bicho aqui Nossa Aí a coisa pegou pro nosso lado, hein, gente? Mas Se eu não me engano Não tinha que matar bicho aqui Então Vamos apertar o 4 aqui E Vamos tentar Né? Ficar vivo que vai ser complicado, né? 3 aqui agora Que não era a nossa ideia, né? Mas Vamos ver se a gente consegue, ó Por que quando tiver mana aqui Ó Nossa arminha tá Aguentando Boa porrada, hein, gente? Ó Vou apertar o 3 de novo aqui, ó Vou apertar o 3 de novo aqui, ó Vou apertar o 3 de novo aqui, ó Nossa, se essa Azal tá aqui Azal não, essa Azal não Essa coisa que é Azal Tô tentando segurar aqui pra não morrer Pra esses bichos, hein? Mas até que tá Né? Corpos, né? Só o 2 de novo Pra absorver, ó Deixa eu ver se Como contar a nossa Nossa O nosso fulmin Tá mentindo, tá vendo? Mas A arma Tá boa, hein? Caramba Eu pensando que ia ser uma visão rápida Só capturar Ah Mas tudo bem A gente vem preparada Vamo lá Vamo lá, cadê? O 2 ficando bem ativo, gente Tá vendo, ó O que tá me mantendo vivo aqui É o 2, entendeu? Ó O 2 que tá Vamo lá E é rápido ele busca aqui, né? Ok, cadê? Posso ficar só de olho no 2 aqui Pô, ele aguenta o tranco aqui também, né? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que a gente já conseguiu Temos ainda mais... Até que não tá tão ruim, né? Ainda bem que eu tava com essa buildzinha com a... E a espadinha tá legal, hein? Vamo lá Tá boa essa espadinha O pessoal não joga muito de Gauss Achando que ele é fraco Ele é um... Ele não é fraco não, gente Vai por bem É que o pessoal não joga muito, né? Eu vou trazer uma depois numa outra build aqui, ó E o bom é isso aqui, ó Tá lá embaixo o bicho, ó Ó, ó A gente já chega aqui... Cadê o bicho? Ué, cadê o...? Não, ainda vem o vidro ainda pra ajudar É só pra... Vamo lá Apertar o 2 low Não posso esquecer o 2, né? A gente já chega aqui, ó Aperta o 3 Pra manter uma... Pra manter uma... Cadê o...? Cadê o...? O que me deixa aqui tranquilinho é... É o 2 deles, entendeu? Aqui, ó Você vê? Eu tô com 100% de vida, né? E tá junto com o vidaceiro, hein? Só na... Aí, ó Não, esse vidaceiro ele vem um pedaço a cada hora, assim, né? Eu acho, né? Ele tem um tempo pra spawnar E vem junto com o que tu tá gravando, né? É, sim É, sim Aí, é Quando ele tá jogando, vem isso aqui Vamo ver, ó lá Que bacana, ó Vamo lá Cadê? Passei a partida Meu, faz essa espadinha, gente Essa espadinha ficou realmente, ó Não, é... É muito doideira, esse cara Tô com a mana ali, legal Ó, ela tá bem suave Ó, agora aqui, ó Vou pegar o 3 aqui no meio desse rolo aqui todo Depende do que eu não tenho alcance, né? Mas dá pra... Brincar aqui, ó Pisou? Tipo assim Ó Coisa ficou feia Aperta o 1 Sai empurrando tudo, tá vendo? Vou matar essas pés aqui, ó Tô tentando o meu 2 não ficar desativado ali, ó E tem mais vidaceiro aqui 2 2 2 Ui, é isso Tá tudo acera aqui Eu quero tudo verde Cadê o outro dele? Tem que o colega do 20 é muito alto mesmo A minha foi bacana, gente É essa minha aqui, meu Essa... Twin com... Ou com... É outro terceiro aqui? Não, né? Tô tentando achar esse... Onde tá esse bicho? O que é isso? Oxê Ah, que seu teste, ó Toma fumo nele Ah, bem insano! Aqui ó... E tá com coisa de overload, essas coisinha aqui tá... Três... Não, não cai não! Quando você cai tudo que você tem aqui ó... Ele meio que é zerado, viu? E isso que tá sem vitalidade, hein? Eu pensei que fosse matar o cara e correr... Ah não, a gente vai ter que matar mais bichos aqui... Tá, mas também indo bem ó... Cadê o outro, sabe? Ah... Vai na espadinha meu... Esse aqui vai ser mais louro esse bicho aqui, hein? Ó... Tá, ó... Mas morreu... Tem mais outro aqui, né? Tá, ó... Pô, confesso que eu não... Eu não jogo muito de Gauss, gente. Tem que estar comentando um monte de erro aí... Aí você fala... Ah, mas você não apertou isso! Porque a minha ideia aqui era só correr... Não imaginei que essa missão aqui... Fosse estender pra tipo... Extermínio, né? Mas a gente tá aqui e a gente vai finalizar assim... Geralmente você captura o bicho e... Acabou, entendeu? Que era a minha ideia, né? Não... Aí a missão virou Extermínio... Então vamos tentar não... Decepcionar, né? Aí, ó... Aí... Valeu... Aí... Valeu... Opa... Apelei aqui pro... Alguém tá jogando... Alguém tá jogando... Olha... Só contei 2 de vida? 2 HP? Rapaz... Vamo lá! Se contei 2 de vida, você tem vida! Vamo zero! Vamo zero! Cadê o outro aqui, ó... 3... Vamo lá! Tô ganhando aqui na faca, né? Cadê o outro? Aqui, ó... Colocou mais um... Mais um bichinho... Tá aqui embaixo dentro... Ai... Vai explodir tudo ali... Corre! Toma, porrada! Ah... Agora vamos bater só de raiva... Bom... Agora sim que a nossa ideia era fazer isso, né? Correr! Ah... Agora sim, ó... Corre! 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 Vamos ver se amanhã... Uma coisa que eu acho errado dele, ó... Ele corre, tudo bem, tá vendo? Mas eu acho que assim... Ninguém está saltando... Eu acho que faltou isso no Gauss, ó... Vou dar um exemplo aqui, ó... E o outro está aqui, ó... Se ele tem alta velocidade... Qualquer... O que eu imaginei que o Gauss pudesse fazer, ó... Se eu pular aqui assim, ó... E apertar o 1... Ele iria embora, entendeu? Não, ele vai... Tudo bem que ele corre, né? Mas não é a mesma coisa... Se você pular e ir... Tá? Bom... Bom, agora... Só releio aqui... A terceira habilidade... Né? Porque a segunda... Eu lembro realmente que ele tem lá... Como deixar a gente... Tancando, né? Agora a terceira... Porque a terceira tem como se fazer um laço maior ali... Tá? Vamo lá... Mas... Deixa o likezinho aqui... Tá sofrendo, né? Porque são 44 personagens... Lembrar de que todos... O que eles fazem... Algum... Assim... Uma grande maioria eu lembro... Mas o Gauss, como é que eu jogo muito pouco... Então... Realmente eu não recordo qual que é a terceira habilidade dele aqui, ó... A nossa função com o terceiro... Vamo ver... Habilidades... A terceira habilidade do Gauss, ó... A energia do sifão cinético na área carregar... Carrega a bateria e inflige status glacial nos inimigos próximos... Segurar reverte o processo... Tá? Drena a bateria e inflige status... De... Ah... Fica em igneos nos próximos... Tá? A quarta... Força a bateria do Gauss para além da linha vermelha... Super carregando suas habilidades... E configurando a cadência de tiro... Bom... Aqui vai ser... Ataque e ilustrade... Recarga e ataque... Bom... Isso aqui vai ser uma missão mais... Demorada... Né? Mas o que a gente fez aqui? A gente usou muito a 1... Que é para correr... E a segunda... Que é essa aqui, ó... Gera placas de blindadas... Que converte uma parte do dano cinético em absorvido... Tá? Em físico, ígneo, glacial e explosivo... Em energia... Também protege o Gauss de ser atordoado ou derrubado... A resistência do dano é relativamente... Relativa ao nível da bateria... Hum... Tá? A gente usou muito isso aqui... E a passiva do Gauss... Tá vendo, ó... O movimento gera uma corrente elétrica... Que recarrega a bateria do Gauss... Os escudos recarregam... Os escudos recarregam... Até 120% mais rápidos... Enquanto o atraso da recarga... É de 30% mais curto... Com a base do nível de baterias... Legal... Tá? Fica o bichinho aqui... Tem potencial... Dá para fazer umas builds... Deixa eu... Eu vou... Maquinar aqui algumas coisas com ele aqui, tá? Mas a ideia desse vídeo era só você correr, tá? Vamos voltar aqui, ó... Então assim... Se fosse uma captura normal... Né? Isso aqui funcionou bem... Né? Sorte, gente... Que a gente tava com o quê? Com essa arminha aqui, ó... Tá? É a que salvou a nossa pele... E salvou o vídeo aqui do final... Falou, pessoal... Deixa o likezinho, joinha aí... E até mais... Era você curta o vídeo, mas... O jogo não deixou... Ainda veio o vidraceiro junto... Falou, pessoal... Até mais... Valeu... Deixa o likezinho aí no vídeo, hein? E aí... E aí...